Giafone, você comentou que você não é mais comissário da Fórmula 1. Não. Parou? Parei, joguei a toalha. Não, joguei a toalha não. Eu fiz a minha última corrida, foi a Abu Dhabi, isso foi 18. Depois quando, não, 17, eu entrei pra Globo 18, 19, 20, é. E aí eu ainda, na época eu tinha falado com o Charlie, que na verdade eu tinha uma conexão, acabei criando uma conexão muito grande com o Charlie Weitz. E ele, ele que me chamava, ele mandava, porque eu era comentarista na Indy na época, correio de caminhão, mandava começo do ano o calendário pra ele, e os fins de semana que eu tava livre, eu falei, pode pegar todos. Mas não pra Fórmula 1, né, era Fórmula E, Fórmula, Fórmula GP2, GP3 na época. Fórmula pilha. Tudo, é, Fórmula pilha, Fórmula 1 algumas, então. Aí depois quando eu fui pra Globo, aí não tinha mais... E assim, ser comissário é legal, mas é muito chato, entendeu? É isso que eu quero saber, como que é ser um comissário? Já teve alguma situação, por exemplo, que vocês tomaram uma decisão, os comissários pilotos foram ignorados? Teve algum perrengue desse? Não, eu passei por algumas fases diferentes. Na verdade, eu cheguei a ser comissário piloto e segundo comissário também. Tinha provas que eu era comissário piloto e outras que ele colocava como segundo comissário. Que é outro papel, que você tem voto. E na minha época, tinha época que você tinha voto como piloto, hoje eu acho que não tem, hoje ele tá sendo supervisor. Então, várias situações que eu não concordava, e sabe o que é o pior ainda? Você não concorda, na hora você quer brigar por aquilo que você tá achando certo, depois você vai pra casa, você vê, revê, revê, e você concorda com o que foi tomado. Ah, é? É. Então assim, é muito fácil a gente criticar, né? Assim, ah, os comissários, ah, isso, aquilo, porra, isso aqui, aconteceu isso. Primeiro que... E outra coisa, acho que é muito fácil, a gente criticar, e é muito fácil você ser criticado também. Também. Porque lembrando todo mundo, você teve que tomar decisões meio que rápidas, assim. Sim. E o tempo tá contra você. Exatamente. E às vezes, exatamente isso que você acabou de falar, quando você volta pra casa, analisa aquele incidente, várias vezes você fala com o coração lá embaixo, sem a pressão, com a cabeça aberta, né? Assim, aí muda a situação. Nossa, eu deveria ter opinado de uma maneira um pouco diferente. Exatamente. O problema que tem hoje, talvez, é que tem muita interpretação. Quanto mais se pune, quanto mais regra tem, mais injusto fica. E vamos lembrar, a regra vem por causa dos pilotos. Porque você vai no briefing, ah, não pode isso, o cara bateu aqui, empurrou ali, não sei o que. Eles reclamam. Aí você tenta colocar as regras pra que não aconteça. É o max move, que era o under braking, né? Que não pode, você freou, aquela regra entrou, porque a partir da hora que o piloto pôs aqui, o de cara não pode mexer, na freada não podia mexer, porque o max entrou guiando igual kart. E aí criou uma regra, ah, não, então, ó, freou, não pode mexer. Só que daí o cara ia passar, ele mexia 10 centímetros, mexeu. E aí você tem que punir. Ah, mas não fez nada, não tem, não, mas não tá escrito na regra que não pode mexer. Ah, não, mas então assim não dá, então tira do regulamento. Porque você, ó, pode mexer 10 centímetros. E como é que você vai mexer, entendeu? Então é tudo muito, quanto mais detalhe põem, porque os pilotos também querem, porque os carros estão muito rápidos e precisa ter uma ordem, é mais difícil ficar pros comissários. Vamos lembrar lá atrás, na nossa época de moleque, o que que era? Meu, vamos se virar, vai lá, você bate, se o cara que é escroto e bate, você tenta ser da mesma forma com ele, e o cara que te respeita, se respeita, e assim era, não era? Não era muito por aí, não tinha muita regra. Eu acho que você acaba criando o seu respeito dentro da pista. Exatamente, porque daí você pega o cara que bateu em você, você pega ele na próxima corrida, você pega ele no próximo treino, lá na próxima, sei lá, classificação, ele vai lembrar de você, ele vai falar, ó, eu não vou mais mexer com você. Eu lembro, eu de Indy Light, vocês correndo de Indy, o Montoya veio dominando folgado, o Montoya era folgado, que só ele, né, correndo. Aí chegou, eu lembro do Max Paps, uma hora, conversando lá, que eu tava meio, vamos acabar com a raça desse moleque, esse moleque não vai acabar, mas começaram a trocar porrada pra caramba com ele, aí ele começou a entrar no eixo, entendeu, Paps? Tem um pouco amigo aí, entendeu? Na Nascar, nem se fala, na Nascar, você andou mais, é só isso, né, assim, ou você tem amigo, ou você não tem, ou você tá sozinho. E, então, assim, por quê? Ninguém fica punindo, né, na época da Indy e tudo. Principalmente, desculpa, Felipe, principalmente no Super Speedway de Nascar. Sim, é. A hora que a fila sai de trás de você, não, ela se larga sozinha lá. E daí você vai do começo da fila pra último. Porque ninguém vai atrás de você. Quem tomou uma enquadrada esse fim de semana foi o Rocha Sten ali, teve o Noah Gregson, foi pra cima dele. Você viu o pau? Não, 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 teve o boxe no final da corrida. Eu andei naquilo da IROC. Ah, não, IROC. Ah, não, IROC. IROC. O 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 IROC. Mas o cara é embaixo. Não, embaixo eu falei, não quero ganhar. Na dúvida, você fica embaixo que sempre dá certo. E outra, e eu vou chegar em segundo. Não tem como, porque era uma pista pé embaixo, era Taladega ou Daytona? Era Taladega. E aí era pé embaixo, eu falei, não esquece, eu vou ficar empurrando ele. Aí ele começa a fazer um sinal, fazer um sinal, eu sei lá, mando pau aí, não sei o que esse cara tá falando. Ele tava falando com o cara atrás de mim, que era o amigão dele. Tá. Aí o que acontece? O cara veio atrás, ele tirou. Ele ia morrer, né? Porque ele tirou, o vácuo ia embora, ele ia cair pra trás. Só que a hora que ele tirou, que ele colocou, que ele me freou, daquela freadinha do lado, né? No paralama, o cara da minha frente desceu. A fila inteira desceu. Em uma volta e meia eu tava em último. Tá bom. Aí bati. Tentando ir pra frente. Não foi o handling. Não, não foi o handling. Foi tentando desesperadamente ir pra frente. E acabei dando em alguém lá. Ou seja, Taladega não foi muito legal com o Felipe. Não foi legal comigo. A minha estratégia não deu certo.